Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100, R$1.000, chega até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, por aí você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meia oito, eu tava violente, né? Eu fiquei Corona, mas eu tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com o print que usou, o link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica pro direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu vou explicar. Trade URL. Inventário. Propostas de trocas. Quem pode me enviar propostas de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver de Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém indicou, você coloca. Ou se você me conheceu pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui brinde especial. Link do seu perfil, se a sua neta aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede, não. Não sabe como fazer isso. É isso, cara. Depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, até com auxílio se você depositar aí. Com skin também. Skin de DOS, skin de CS. Tem Bitcoin. Aqui, se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólares. Bitcoin, cartão de crédito. Cartão de crédito nacional pela G2A. Beleza? EcoPay. Ela tem vários tipos aqui, ó. Ethereum. Então, você, WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys. Bora lá. Bora lá. Aproveitar a promoção aí da Ateris. 200 mil euros. É isso. Bora lá, então. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje em mais um dia no CSGO.net. 350 dólares. E hoje eu vou estar testando aqui as novas caixas do CSGO.net. Começando pela caixinha Adil 2020. Semana de 40% de desconto aí, guys. Bem top. Então, bora lá. Sem muita enrolação. Vamos abrir aqui a caixinha do Adil 2020. Vamos ver o que vem pra gente. Começamos com uma Augie. 9 dólares. Quase pagou. Vamos lá. Vamos abrir muitas delas. E vamos ver se acontece com aquele Profitão God. Augie Chameleon. 13 dólares Profit. Mais uma. Essa caixinha tem muitas duvas. Na verdade, tem duas duvas. Muitas facas. Era um Beach Royal Forest. Essa Super Vival. E essa Motoclobs Turtle. Me interessa. Legend of Anubis de 33 dólares Profitão. Dessegue. Dessegue. Code Red. 66 dólares. Vamos ver agora. 39 dólares. Vamos agora. 4. Cointalement Print. Nuclear Print. Cara, tá interessante essa caixa. Tá dando um Profitzinho legal. 53 mais 4. Vamos lá. Vamos abrir muitas delas. E vamos ver o que a gente consegue aí. Ateris. Tancro Elite. O meu é um Arce. O Leiter. Crimson. Tá. 47 Profit de novo. Mais 4. O que vem agora será? 40 mais 4. Tá. Agora foi o prejuízo. 28. Últimas 4 caixas. O que vem será, guys? O que vem aí será? Vamos ver. 21. É as duas últimas. Mano, começando com 350 dólares. Estamos saindo com 404. Foi Profit. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um contratinho com tudo o que precisa do Vision. Tudo que for estranho aqui, a gente faz um contratinho. 3 Vision, 7 dólares. Contrato de 15, beleza. Profit. Agora a gente vai fazer um contratinho com... SG. Cara, é 10 dólares da 12. Meu Deus do céu. 14 dólares no contratinho. Veio pra gente. 100 dólares. A gente vai ganhar um perdeu aqui. Vai, mano. Contratinho com tudo as 12. Vai. Arriscado, hein? 30 dólares no contratinho. Veio pra gente. 21. Beleza. Agora vamos pegar esse o Leiter. E a Stack 9, né? 45 dólares. E veio... Ai, perfeito. Chamilha, olha aí. 43 dólares. E veio... Uma faquinha de 116 reais. Tá aí. 5 dólares ainda temos aqui. Vamos abrir uma dessas de 4 vezes. 4 dólares aqui. 18 dólares. E, mano, vamos parar por aqui. Tá ali com 4 de 160 dólares. Profitou de 160 dólares. Centos de 100 dólares já. Do que iniciamos. Vamos abrir esse móvel lindo aqui. Pra gente pegar uma aqui. Pegamos uma por 97 dólares. Tá. Ótimo, cara. Hoje o Profit tá top. Uma casinha. Casinha. Profit hoje tá top. Uns 7 bonus coins. Vamos abrir aqui e ver o que vem pra gente. 7,59. E veio... Qualplay. 1,75. Bicho, pega aqui, ó. Duas dessas rápidas. 5,17. Já temos 1,50. Hyperbitch. Uma alpzinha. Só que não. E uma M4. 9 dólares. Cara, hoje a gente tá com força de menino aí, cara. Mais uma? Não. É. Mano, finalizar com o que. Então, saindo com 481 dólares. Vamos ver tudo. Deixa o like. Seja utilizando o código amigo aí. Semana de 40% de desconto. E no Natal vai ter uma promoção super especial aí. É isso. É nóis. Valeu. E no Natal vai ter uma promoção super especial.